Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, divulgou um vídeo nas redes sociais em que fala da participação do presidente Michel Temer e de ministros no Fórum Econômico Mundial na Suíça. Moreira Franco destaca o novo momento da economia e o retorno da confiança dos investidores no Brasil. Estamos voltando ao Brasil hoje com o sentimento de dever cumprido. A mensagem que o presidente Michel Temer trouxe aqui, que os ministros que o acompanharam trouxeram aqui, é a mensagem de que o Brasil voltou. Voltou porque enfrentou a mais dura recessão da sua história. Voltou porque esta recessão foi superada, os empregos estão retornando, os juros caíram, a inflação caiu e há novamente uma confiança muito grande no futuro do país, não só dos investidores internos como dos investidores externos. Voltou porque nós estamos num ano eleitoral. E essa eleição certamente será motivo de muito debate, de muita discussão sobre o futuro do Brasil. Nós devemos e queremos continuar com essa busca incessante da responsabilidade fiscal e de controle vigoroso, rigoroso e vigoroso dos indicadores macroeconômicos para que nós possamos garantir o emprego e a renda em um ambiente de desenvolvimento sustentável para o Brasil. O dever cumprido é uma satisfação enorme que nós levamos de volta para o Brasil. Termina nesta sexta-feira o prazo para microempreendedores individuais regularizarem a situação na Receita Federal. Os CNPJs suspensos serão cancelados caso as dívidas existentes não sejam negociadas. Quem traz outros detalhes é a repórter Mara Knup, que conversa ao vivo com a gente. Olá novamente, Mara. Olá, Carol. É isso mesmo. Olha, quem não negociar a dívida pode ter o CNPJ cancelado. Para regularizar o MEI, o empreendedor deve entrar na página do SEBRAE na internet. O endereço está aí na sua tela. Lembrando que o novo prazo para o microempreendedor se regularizar vai até às 23h59min desta sexta-feira no horário de Brasília. A lista com os CNPJs que foram suspensos vai estar no portal do empreendedor. O pagamento da dívida pode ser feito em até 60 meses. O cancelamento da inscrição do MEI está previsto no Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Volto com você, Carol. Obrigada, Mara. Bom trabalho para você. Os cotistas do PIS e do PASEP com mais de 60 anos, que tenham conta corrente ou poupança individual na Caixa e no Banco do Brasil, já receberam o benefício na noite da última segunda-feira. O pagamento nas agências bancárias também já começou. E o repórter Ney Pereira mostra para a gente. Seu Francisco foi o primeiro da fila desta agência da Caixa de Brasília para sacar o PIS. Aos 63 anos e 31 de trabalho, ele ainda não se aposentou e foi beneficiado com a nova regra do saque do fundo do PIS-PASEP e reduziu a idade mínima para 60 anos. O dinheiro chegou em boa hora. Agora eu vou pagar minhas contas. Inclusive eu estou com as contas atrasadas aqui. Água, luz, algumas coisas que eu tenho que pagar, inclusive o IPTU. Entendeu? Vem na hora boa. Sérgio também vai usar o dinheiro para quitar compromissos. É sempre bem-vindo. Dá para a gente pagar umas contas que tiver pendente um pouquinho, mas a gente consegue. Apesar de ter 20 anos esse dinheiro guardado aí, é bom a gente cair na hora certa. Assim como Francisco e Sérgio, tem direito ao saque do fundo do PIS-PASEP quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988 e já completou 60 anos de idade. Servidores públicos beneficiários do PASEP recebem no Banco do Brasil, já quem trabalhou em empresas privadas deve sacar o PIS na Caixa Econômica Federal. Trabalhadores com contas nesses bancos nem precisam ir até uma agência. O dinheiro já foi liberado. É só conferir o extrato. Para saber se tem direito ao PIS, basta acessar o site da Caixa. Outras opções são os terminais de autoatendimento, por meio do cartão do cidadão, ou o serviço de atendimento ao cliente, pelo telefone. Já para o PASEP, acesse a página do Banco do Brasil ou busque informações na central de atendimento, que funciona pelo telefone. A redução da idade mínima para 60 anos para os cotistas do PIS-PASEP sacarem o recurso é mais uma medida do governo para impulsionar a economia, a exemplo do que ocorreu com as contas inativas do FGTS. Até o ano passado, o PIS-PASEP só era liberado quando a pessoa completava 70 anos ou se aposentava. Em agosto, uma medida provisória reduziu a idade mínima para 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Agora, a idade foi padronizada em 60 anos para todas as pessoas. No caso de um participante falecido, quem tem direito ao saque são os herdeiros legais. Como é que isso funciona, então? Procurar uma agência da Caixa com a documentação que identifique o cotista, carteira do trabalho, identidade, número do PIS e documentos que comprovem os herdeiros. A certidão de dependentes do INSS é o documento legal mais usado nesse caso. Ela vai especificar. Segundo o governo, só nesta etapa, 3 milhões e 200 mil cotistas vão ser beneficiados. E a previsão é que cerca de 5 bilhões e 600 milhões de reais sejam injetados na economia. Os valores são significativos. Pode ir de um valor de mil reais até 40 mil reais. Para uma pessoa ter esse valor, essa renda extra no seu orçamento, é importante para o ano. É importante para que ela possa complementar o seu orçamento. Para a economia isso é fundamental, porque isso permite incentivar o comércio, incentivar o varejo, que tem impacto positivo no PIB. Então, a medida é extremamente positiva. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR TV do Governo Federal. Uma boa tarde para você e continue na NBR TV do Governo Federal. Uma boa tarde para você e continue na NBR TV do Governo Federal. Uma boa tarde para você e continue na NBR TV do Governo Federal. Uma boa tarde para você e continue na NBR TV do Governo Federal. Uma boa tarde para você e continue na NBR TV do Governo Federal. Uma boa tarde para você e continue na NBR TV do Governo Federal. Uma boa tarde para você e continue na NBR TV do Governo Federal. Obrigado.